E eu quero que vocês recebam com muita alegria o nosso irmão lá da Batista da Arragoinha, maior violeiro do Brasil, César Menotti! Palmas pra ele! Que isso, hein? Olha aí! É que chique, César, obrigado! Que homem da galera! Ah, meu Deus, nós que nasceram em Goiás, agora já temos tudo arrepiado aqui, hein? Deus já te percurou por ter falado que eu sou o maior do Brasil, viu? Boa noite, queridos! Que bom, realmente um presente de Deus pra mim poder compartilhar esse momento com vocês. Vim lá de BH realmente com muito carinho, depois que o Beatles me convidou, obrigado! E quando a gente tava gravando esse disco, a gente entrou no estúdio, gente, a gente começou a lembrar das músicas que nossas vós nos ensinaram, porque nós aqui na Escópolis, nós somos famosos, eis nada. A gente é tudo neto de crente, filho de crente, nascer na igreja, não é verdade? Então a gente cresceu, foi ver nossas vós cantando. E a gente gravou algumas dessas músicas lá no nosso disco, e a gente quer cantar com vocês, junto com César, e se você souber, canta com a gente essa canção que diz assim, ó, vamos lá! Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três... Divino, companheiro no caminho Sua presença sinto logo ao transitar Já participaste em toda sombra Já tenho luz, já tenho luz, luz do amor Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para causar Faz em mim morada permanente Vida, Senhor, vida, Senhor, Deus salvador A sombra da noite se aproxima E nela o tentador já vai chegar Não, não me deixe, Senhor, só no caminho Ajuda-me, ajuda-me até chegar Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para causar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, já se faz tarde Fica, Senhor, fica, Senhor, Deus salvador Só a igreja agora, só os raios, vamos lá! Sim! 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 Enchei meu coração Quando o Senhor Jesus Me tocou Livrou-me Da escuridão Tocou Tocou-me Jesus Tocou-me De paz Enchei meu coração Quando o Senhor Jesus Me tocou Livrou-me Da escuridão Livrou-me Da escuridão